Ficou impressionado com o segundo trailer de Homem-Aranha 3 no E-ROM? Calma que vem mais, e podem aparecer Tobey Maguire e Andrew Garfield. E falando neles, será que eles vão aparecer só no final do filme? É o que a gente vai falar agora, então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira, e o trailer deixou todo mundo enlouquecido, como eu já tinha dito. O trailer foi sensacional, mesmo não mostrando tudo que a gente queria ver, né? Tobey Maguire e Andrew Garfield, dê um gostinho de frustração, eu não sei vocês. Eu fiquei meio frustrado, porque eu esperava mais, eu esperava que aparecesse Tobey e Andrew, mesmo o Daniel RPK dizendo que não, e esse cara não erra, né? Mas comenta aqui embaixo, ficou frustrado ou gostou do trailer? Porque esse cara, ele não erra nunca, meu, é difícil, é muito difícil esse cara errar, é impossível, né? E ele já confirmou 100% Tobey Maguire e Andrew Garfield no filme, no filme, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso, e ele já tinha dito que não estariam no trailer, né? Mas agora ele veio com uma outra notícia aí, relacionado ao trailer 3 de Homem-Aranha 3 No Way Home, o trailer final. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de ativar o sininho, pra saber tudo sobre Homem-Aranha 3 em primeira mão, porque aqui é o canal mais rápido do Brasil. E o Daniel RPK falou hoje, lá no Twitter, de que um trailer final, tá vindo, o terceiro trailer de Homem-Aranha 3 No Way Home, mas que ele ainda não tem 100% de certeza, ou seja, ele tá jogando aos pouquinhos, ele ainda não tem a confirmação 100%, né? Mas se ele já falou que é bem provável que tenha, então é porque é bem provável que tenha. Porque o que esse cara fala, aparece, acontece, então não tem como, não tem como negar. Por quê? Porque no primeiro trailer lá, se a gente for ver, ele não é realmente um trailer, trailer mesmo, ele é um teaser, teaser trailer, ele foi mais curto, ele mostrou muito pouca coisa, ele mostrou pouquíssimas coisas realmente. O segundo trailer, sim, esse sim é um trailer completinho, mostrou mais coisas, né? Mas não mostrou o que a gente queria ver, porque isso é uma jogada de marketing, ficar escondendo, porque isso gera assunto. Eles escondem porque gera assunto, é simplesmente isso. Se tivesse liberado os três já, não estaria gerando assunto até agora, tão tanto quanto se a gente tenha dúvida, né? Porque ainda rola aquela dúvida, apesar de eu não ter mais dúvidas, não tenho dúvida nenhuma, né? O que falta mesmo é a confirmação, a confirmação que a gente está esperando, e eles estão segurando, eles vão adiando ao máximo, vão adiando ao máximo, sabe? Mas eu acredito sim, até porque o Daniel RPK falou, que esse não vai ser o trailer final, até porque não falou ali que seria trailer final. Vai ter mais. E normalmente a Sony lança o trailer 10 dias antes, normalmente é 10 dias antes do filme estrear, então tem tempo aí. E algumas pessoas, outros jornalistas, já estão se manifestando também, e falando que a provável data do trailer é dia 29 de novembro. Tá perto, se a gente for ver, tá muito perto. Olha só, hoje é dia 17 de novembro, tem 12 dias. Imagina, teve um trailer ontem, aquele trailer louco, que tá todo mundo surtado, que o coração não aguentou, e daqui 12 dias tem mais um trailer. Mas pode ser que seja um pouquinho mais, pode ser que seja 1º de dezembro, 2 de dezembro, alguma coisa do tipo, mas vai ser por aí. E o que que pode rolar nesse trailer final? Sim, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Sim, é óbvio. Por quê? Porque não rolou ainda, né? Não tem a confirmação, então de repente eles vão confirmar às vésperas do filme, pra não deixar essa confirmação no filme, pra não confirmar no filme, porque eles precisam trabalhar o hype, eles precisam trabalhar os três juntos. Eles têm que fazer uma campanha de marketing pra mostrar os três, e assim vender mais pro filme ainda, vender mais expectativa, porque expectativa vende ingresso. Claro que a bilheteria de Homem-Aranha 3, eu não tenho dúvida nenhuma, que vai ser excelente, que vai ser muito boa. Mas mostrando os três, às vésperas do filme, imagina só a loucura que vai ser, né? Quando começar a vender os ingressos, quando o pessoal começar a se mobilizar, pra esse filme chegar e ver os três juntos, né? Então, essa é a notícia. Trailer pode estar chegando aí, não é 100% confirmado ainda, mas o Daniel RPK é um cara certeiro. Então, é bem provável que no final do mês, tenha um trailer, e que talvez apareça Tobey Maguire e Andrew Garfield. Pode ser que eles façam essa papagaiada de novo, né? de não mostrar. Eu não duvido nada. Não duvido absolutamente nada, o que já era pra ter mostrado nesse trailer. E a gente já viu os cortes, cortes absurdos, aí que eles aparecem ali nas cenas, e que foram removidos de uma forma tosca, de uma forma, assim, muito rápida, né? Parece que eles removeram assim, porque não tinham tempo de remover, então eles removeram de qualquer jeito. Essa foi a impressão que eu tive, eu não sei qual a impressão de vocês. Comenta aqui embaixo. Mas aí, se tiver um terceiro trailer, um trailer final, pelo menos uma ceninha ali, é capaz de mostrar os três. Pode não mostrar o rosto deles, mas pode mostrar as três versões do Aranha. Pode mostrar os outros dois chegando, encontrando o Tom Holland, e isso pode acontecer. E aí sim, vai todo mundo loucura. Mas muita gente ficou pensando, depois desse trailer, será que Andrew Garfield e Tobey Maguire vão aparecer só na cena final, aquela cena final lá de ação, lá na estátua da liberdade? O Daniel RPK, o próprio, ele já falou que não, que é pra ficar tranquilo, porque não vai rolar isso, eles vão aparecer bem antes, e eles vão ter um tempo de tela muito bom. Então fica tranquilo, não se preocupa, porque mesmo não aparecendo no trailer, não vai rolar Tristan Holland. Vai ser Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Os três vão aparecer, e muito nesse filme. Podem ficar tranquilos, porque Daniel RPK não erra. E eu vou deixar aqui na tela, uma playlist completa, e mais um vídeo falando sobre o Maranha 3, para você ficar sempre informado sobre esse filme. Até mais!